São mil motivos pra te encontrar Não sei me acostumar a viver sem você É tanta estrada pra se caminhar Pra poder me acostumar a vencer Pra te ver Menina, não faz assim Já fiz as contas só pra ter você perto de mim Eu vou ficar até o fim Faço o que for, precisa só dizer sim Faço o que for, precisa só dizer Diz que tu é louca, diz que não importa Você diz que é pra sempre, eu te digo é agora Diz que é só minha Diz que eu te digo, eu não ligo pras outras Só diz, você me diz, diz qualquer coisa Diz que eu te falo o que quiser Eu te disse que todo esse tempo A distância da gente só ia te fazer querer Sendo a mais minha mulher Eu sigo vivendo do meu jeito Mas se quiser tua surda adaptar Só faça o que tem que ser feita Arriscar no caminho estreito Te ensino a se acostumar Todas elas olham pra você só pra te ver Todos eles olham pra você só pra te ter Só pra te ter Sabe o que eu vi? Eu pratiquei Se ela disse sim, eu não imaginei Mas você e o mar fiquei a grado e reis Ela entrou no mar, eu mergulhei no paraíso Seu sorriso é meta, é tipo a vida Me dizendo que a resposta é sim Só me dizer, é só me dizer Só me dizer, é só me dizer Muito boa noite São Paulo Quis te ter, quis te ver e você manda Preferiu se perder na madrugada Mas tudo bem, baby Entre nós tá tudo bem, baby Tipo um bumerangue, eu sei que você vai voltar Só porque eu te quis, elas querem Só porque eu te quis, eles querem Porque você não me diz pra onde vai Se eu posso te fazer feliz É, é, é Baby É só me dizer que sim Ela quer o sol, a lua Saiu pra andar na rua Ela quer o sol a lua Só vai pra viver na rua Ela quer o sol a lua Não vai achar amor na rua Só vai a vida suar, só vai a vida suar Suar É só cê me dizer que sim Barulho para o Clássico Carlos Aí, aí, faz barulho pros meus irmãos do 30 a 30 aí Faz barulho pro 30 a 30 aí Obrigado, irmão Obrigado, irmão